Bom dia, gente! Hoje é domingo, continuação do vlog de ontem. Vou começar a preparar aqui minha batida de morango. Convidando você que ainda não viu o vlog de ontem, gente, é um vlogão enorme de 20 minutos, tá? Mostrando o nosso sábado muito divertido, então vai lá conferir. Vou fazer minha vitamina e convido vocês pra passar o domingo comigo. Vamos lá? Bom dia! Ó, estou sonhando, viu? Que da hora. Bom dia, te amo. Obrigado, meu Deus abençoe, hein? Também te amo. Ó, um beijo do goido. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Gente, a bolsa furada. Vou começar a fazer o almoço. Eu, na realidade, não sei o que vou fazer hoje. Mas tem que fazer arroz, feijão, tudo. Sobrou um pouco de arroz ontem, mas acho que não sei se dá pra gente todo comer. Vou ver o que eu vou fazer de almoço que vocês vão acompanhando, tá? Vou escolher aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, por enquanto só pus o feijão no fogo e agora vou fazer um bolo. Esqueci de pôr aqui. Um bolo de trigo mesmo pro café da tarde. Tem receita dele aqui no canal, mas eu vou explicar aqui pra vocês, ó. São três xícaras de trigo. Minha xícara, gente, tem 150 ml. Aí uma xícara de óleo. Três ovos. Espero que seja bom pra vocês ouvirem bem por causa do barulho da panela de pressão, né? Foca. Três ovos. É só pra misturar tudo, gente. Eu coloquei uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de leite. Então, são 150 ml de leite. Aí a gente bate tudo. E depois só acrescenta uma colher de sopa do fermento, sabe? E mistura. E bota pra assar lá uns 30 minutos. Quando tiver douradinho, tá pronto. Já vou deixar pra ficar prontinho pro nosso café da tarde. E aí 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 Gente, o bolinho saiu Não vou desenformar ele Porque eu não tinha os ingredientes pra montar a forma, sabe? Ele tá bem soltinho, mas eu não vou arriscar não Deixar aqui esfriando e tá em cima de um prato, viu? Próprio pra isso, pra não dar problema aqui na minha bancada, tá? Eu tô fervendo umas batatinhas, o feijão já tá pronto Vou fazer a mistura já, já? Batata não, gente, é a beterraba Eu falo as coisas erradas, depois eu vou ver só na edição O arroz de ontem, tá vendo? Falei feijão O arroz de ontem dá pra nós dois Depois à noite eu faço mais Enquanto eu fui cozinhando, eu fui lavando a loucinha Então a pia também tá tranquilinha, tá? Bolinho ali, então o cafezinho da tarde pronto Eu vou arrumar minha cama também Trocar a fronha Aproveitar que saiu um dia Com sol, porque tava chovendo, né? E vou botar as fronhas pra bater também Tchau, 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 tchau Pronto, gente, cama pronta Agora aí eu vou bater as roupas que tem Porque eu não sei quando volta a chover Então eu não posso deixar acumular Então eu vou lá agora bater a roupa Aí, gente, ó, vai uma maquinona Pra bater Vou botar aqui E deixar batendo que tem mais coisinhas pra fazer E assim ficou o nosso almoço, gente Eu fiz asinha de frango Se vocês pudessem sentir o cheiro disso Pra ver, gente, como tá maravilhoso Muito bom Aí saladinha de beterraba O arroz e o feijãozinho O marido fez suco Quer ver? Tá aqui na geladeira O bolo tá ali esfriando Olha lá, ele fez sucão pra gente, tá? Do mais, a cozinha tá em ordem Fui lavando Fui fazendo e lavando Então tá tudo ok Só falta lavar aqueles ali Do mais, tudo certinho Vamos almoçar E tendo mais novidades Eu venho mostrar pra vocês Gente, gente Agora é quase cinco horas Não, quatro e pouco, né? E é hora do café da tarde E eu fiz essa minha tacinha aqui Coloquei morango picadinho Maçã e banana E um pouquinho de açúcar Vou tomar café da tarde Tô deitadinha aqui na cama, ó Porque tô com muita cólica absurda Mas é isso Vou tomar no café da tarde aqui O Leandro também tá comendo o bolo que eu fiz E daqui a pouco eu volto Bom, gente Agora são seis e meia Vinte e cinco pra sete E eu tô indo pra igreja, tá? Vim dar um update pra vocês Tô com essa roupa aqui mesmo Uma pança Tá ali o sapatinho, ó Tô indo pro culto agora Lá eu filmo algumas coisinhas pra vocês Vou levar vocês lá comigo E tendo mais novidades Eu vou mostrando Aí vocês vão conferindo, tá bom? Vamos lá Gente, cheguei do culto agora Eu vou encerrar esse vlog pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de clicar em gostei Não gravei muito lá na igreja Foi bem corrido Tá? Deixa o like aí E comenta aqui embaixo o que você achou E se for novo por aqui Se inscreve que a gente tem vídeo Todos os dias às sete e meia da manhã Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau